Oi, tudo bem com você? Quero te ensinar aqui a tabuada do 9 de maneira rápida e simples, tá bom? Quem está falando aqui com você, seu amigo professor Jadson Caetano. Vamos nessa? Então, vou te ensinar aqui como fazer a multiplicação do 9 por todos esses números aqui, ou seja, de 1 a 10 de maneira fácil e rápida, tá bom? Você coloca aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4. E agora você coloca essa mesma sequência de baixo para cima, tá bom? Então, quando você acaba de colocar essa sequência de 0 ao 9 de cima para baixo e de 0 ao 9 de baixo para cima, você tem os resultados, ó. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 8, 72. 9 vezes 9, 81. 9 vezes 10, 90. Então, você tem toda a tabuada do 9 simplesmente fazendo essa regrinha aqui. Então, você já achou todos os valores. Não esqueça de nos seguir aqui no Instagram, tá bom? Jadson Caetano Oficial e no Facebook, Jadson Caetano 23. Um forte abraço!